Rua Augusta, um dos pontos de prostituição mais conhecidos de todo o Brasil. Tem casa noturna desse lado da rua, tem do outro lado de lá. Muita gente vem aqui pra curtir e muitas das meninas vêm de todo o Brasil pra cá pra trabalhar. Vamos conhecer agora a Rua Augusta. Você trabalha quanto tempo na noite? Eu vou fazer quatro anos. O que é pra você trabalhar na noite? Dinheiro. Dinheiro? Única e exclusivamente dinheiro? Somente. Você acha que a menina pra trabalhar na noite precisa ser forte? Bastante. Precisa ser dura? Pra trabalhar na noite, eu vou te falar. O que precisa? A menina precisa de três coisas. Precisa. Primeiro, ela precisa de responsabilidade. É responsabilidade com ela e com o cliente. Segundo, tem que ter uma meta. Eu estou com esse dinheiro pra quê? Eu vou investir no quê? Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero fazer uma faculdade, eu vou ter que cuidar da minha filha. Você tem que ter um objetivo. Você pensa assim também? Se você não tiver esse objetivo, eu tenho certeza. Qual é o teu objetivo? O meu objetivo é estudo. E você, qual é o seu plano? O meu objetivo é dar um futuro melhor pra minha filha, futuro que eu não tive. Ok. Segundo, e o terceiro? O terceiro é equilíbrio. Se você não tiver equilíbrio emocional, você não consegue nenhum dos outros dois. O Augusta tem uma série de casas noturnas que são conhecidas também como inferninhos. A gente vai entrar aqui na Cocobongo. Vamos lá conhecer. Tem umas meninas. Tem um pessoal que veio aqui pra quê? Pra querer sexo. É, o Augusta. Vamos lá. Proibido. Mulheres na porta sujeito a multa. Por que isso, Caís? Nossa, essas meninas ficam na porta. Dá a impressão que a casa não tem movimento. Não, mas fica todo mundo na porta. Não entendi. Os três estão passados. É, não achar que não tem nada. Quantas meninas trabalham numa casa como essa? Por noite, mais ou menos. Quinze a vinte meninos. O que a casa proporciona pra essas meninas? Janta, moradia, tudo. Tudo? Moradia também? E aí moram aqui mesmo? Os meninos estão chegando pra entrar na casa noturna, a casa que as meninas trabalham. O que vocês estão esperando encontrar aqui? Mulher e cachaça, mano. Mulher e cachaça. Pra isso é suficiente pra sua vida. O que é melhor, mulher ou cachaça? Mulher. Olha aqui, gente. Tem mesinha de bilhar pra galera. Tem também outra ali que tá até com as bolinhas ali da galera que vem aqui. Tem o fliperama lá no canto. E é claro que tem a diversão principal. Morgana. Me fala o seguinte, Morgana. Há quanto tempo você trabalha na noite? Quatro anos. Quatro anos. O que é a noite pra você? Maravilhosa. Por quê? O que ela te trouxe até agora? Trouxe instabilidade financeira, trouxe equilíbrio emocional e é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de sair com vários homens. Você gosta? Não. Você gosta de sexo? Eu gosto. Eu gosto do homem, me abraça, me beijo. Me abraça, me abraça. Já foi na... Me abraça. Olha o abraço. Você beija na boca? Dependendo do homem, se for bem assim, bonito, que nem você, eu vou. Bailei. Bailei. Quantos programas você chega a fazer por noite? Quatorze. Trouxe programas. Morgana. Agulosa. Os olhinhos dela já soltaram lá atrás. Chegou os meninos ali, entendeu? Então assim, ó. Essa entrevista pode ser encerrada a qualquer minuto por uma possibilidade de negócio que vem a acontecer. Afinal de contas, são 14 programas. Quantos já foram hoje? Cinco. Meia-noite e trinta, amigão. Hoje vai 17, tranquilo. Quanto que é o teu programa, Morgana? R$100 e a pessoa paga o quarto. O quarto é aqui o quarto. Trabalhar com sexo não é fácil. O sacrifício valer a pena, tem que atender muitos clientes por noite. E o ambiente de trabalho nem sempre é o mais adequado. Você me mostra a casa? A dificuldade é para não encostar em nada aqui, porque, nossa senhora. Então, são cinco quartos aqui, é onde a Emily trabalha. O corredor deve ter uns 40 centímetros. Aqui tem gente fazendo programa. Aqui também? E aqui, a trampa também. Então, eu só posso entrar aqui mesmo. É isso. Que tal? Um ventilador, porque o calor aqui, imagina, que é o Rio de Janeiro. À noite, quente lá embaixo, um monte de churrasco, som alto. Ar-condicionado, nem em pensamento. Então, o ar-condicionado deles é aquele ventilador, uma cama, que é quase um buraco, um colchão em cima. E tem um lixinho, que eu não vou nem tentar descobrir o que tem lá dentro. Vamos embora. Você pode escolher o homem? Você não for com a cara dele, você fala, não quero? Que tipo de homem que você me conhece? A maioria é velho. É, não dá, né? Você não parece um cara assim, tipo, esse aí que ele entrou, ele estava querendo você, ele falou o quê? Enquanto um aguarda, ela já está sendo abordada por um outro cliente. No mínimo, ele está perguntando quanto custa, quanto tempo vai ficar. E para ela não perder tempo esperando o impossível, que ainda não está fechado, ela está correndo atrás do trabalho, do dinheiro dela, do alimento dos filhos. Afinal de contas, ela está aqui para trabalhar. Você vai se arrumar agora? Sim, agora eu vou vestir uma roupa um pouquinho mais bonitinha. Já estou com tudo na cabeça, claro, não é mesmo que não tem como procurar, porque são muita roupa. Abre o teu armário aí, deixa eu ver. Muito baga-roupa e muita coisa, gente, muita coisa. E quanto que você vai cobrar hoje? Ele já é fixo, ele me paga mil reais. Mil reais? Isso. Uma hora e meia. Até menos. Uau! Depende de quantas doses de o estilo que tomou lá dentro. Está pronta? Oi. Nossa, olha o sapato. Para combinar com o vestido. Sempre salto. Sempre salto. Você não desce do salto nunca. Não, nem para brigar. Nem para brigar, nem na vida. Alô, Mark. Olá, tudo bem? Ligaram para ela. Ah, tá bom então. Um beijo. Tchau, tchau. Que tipo de serviço você presta? Tudo ou você tem restrições? Não é, não. Aquelas... O básico. O básico. E se o cliente quer mais do que o básico? Se a gente quer pedir mais do que o básico, daí tem que conversar com o cliente, dependendo do momento em que eu me encontro. Tudo se conversa depende do valor, né? Lógico. Tudo na vida tem um preço. Para Sabrina, tudo na vida tem um preço. E para quem trabalha com sexo, esse preço pode ser a vida. E é por isso que os profissionais deste meio estão sempre alerta. Como você faz para se defender na rua? Você já sofreu algum tipo de agressão, por exemplo? Já. Já vieram um grupo de skinhead, né? É mesmo? Vieram um grupo de skinhead enfrentar a gente. E a gente partiu para cima deles. A gente estava em dez pessoas, em dez garotos, dez boys. E eles estavam com soco inglês, barra de ferro. A gente foi para cima na mão. É mesmo? A gente foi para cima e milhou eles ali nessa praça aqui. A gente humilhou eles, entendeu? Então eles não voltam mais aqui. Eles têm medo da gente. Aconteceu histórias de violência de cliente contra? Já. Muitos garotos já foram assassinados aqui. É mesmo? Muitos garotos. Foi abafado pela mídia. Isso nunca foi passado na mídia, nunca ninguém soube, de garotos assassinados. Agora, clientes assassinados é o que mais fala. Ah, o Trianon, o cliente foi assassinado, o cliente foi estrangulado, mataram a tiros de um cliente, uma pessoa homossexual. Isso acontece sempre? Acontece sempre.